O Centro Comercial do Pescador, na Póvoa de Varsim, foi assaltado durante a última madrugada. Os ladrões se acederam pelo parque de estacionamento do Tribunal e entraram pela janela de um salão de cabeleireiro. Uma vez no interior das galerias, conseguiram ainda entrar numa orivezaria e num quiosque. Isabel Cutilada, proprietária do salão e do Centro de Estética Contigo, revela como tudo se terá passado. Eles entraram pela janela, partiram os grados que tinha em pedra, entraram, conseguiram, ao entrar, claro que destruíram o que lhes apareceu da frente, conseguiram abrir a porta e foram ter a orivezaria. Aí conseguiram tirar todo o gradeamento, levaram a Marquesa que estava na Estética para lá, não sei como, não sei se era para pôr o cofre em cima, se que era. E quando nós chegámos cá, o cofre estava ao meio do corredor, com uma das mantas que nós temos aqui, no meio. E existia uma manta também na ponta, que era da Estética, e outra do outro lado do gradeamento, pela saída, é que dá a sensação que tinha gente à espera deles na saída da segurança social. Aqui devia ter mais do que uma pessoa aqui dentro. Dá a sensação que roubaram algumas coisas que não conseguiram concretizar o assalto, porque o intuito era mesmo o ouro, como não conseguiram, porque estava tudo dentro do cofre e o cofre não conseguiram arrastá-lo porque era muito pesado, roubaram, assim, perfumes, cremes, coisas assim. A mim e ali ao quiosque, também tranguices, para não ir agora com as mãos à banalha. O proprietário da joalharia, José Areias, foi alertado para o sucedido bem cedo. Mas eu sou sobroso às 8h30 da manhã, quando foi levar a minha mulher para a fábrica, que me telefonaram a dizer que tinha a loja arrombada e tinha o cofre cá fora. Não conseguiram arrombar o cofre. O cofre pesa 800 quilos e eu não percebo como é que eles conseguiram arrastar o cofre. Não percebo, não entendo. Isto a gente daqui, desta área, de fora não é, de certeza absoluta. Tem que ser daqui. Não há, porque é a segunda vez que eles me roubam e partem-me a grado toda. Num senhor que estava aqui, que eu não ouvi, que eu não ouvi, com o alarme, tocou, tocou, disparou às 6h da manhã. Às 6h da manhã, mas com um alarme muito fraco, as pessoas nem ligam. Isto não pode continuar assim. Ou a administração toma providências sobre as grades que tem, ou não. Embora tenha a orivezaria dentro de um centro comercial, José Areias vai sumando assaltos e revolta. Muitas vezes foi assaltado e uma das vezes, já foi há 10 ou 15 anos, foram logo 20 mil, ou naquela altura 20 mil euros que me roubaram em ouro. E houve mais uma vez elevados prejuízos. Por causa do assalto, o centro que tem acessos pela rua Ramalho Ortigão e pela Praça dos Combatentes esteve encerrado durante toda a manhã para facilitar a investigação das autoridades policiais, tendo reaberto de tarde.